Epicuro vai dizer, a felicidade é proporcional à capacidade que nós temos de nos contentarmos com pouco. O seu hedonismo não é uma busca pelo prazer desenfreado, mas é uma capacidade de sentir prazer com pequenas coisas. É como se ele dissesse o seguinte, uma pessoa que é capaz de sentir prazer bebendo um copo d'água para matar a sua sede, essa pessoa tem muita disponibilidade para a felicidade, porque ela precisa de muito. Quem precisa de muito vai ter que gastar muita energia, fazer muito esforço para conquistar, alcançar e manter a felicidade.